Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, nós vamos falar hoje no vídeo sobre a visita do presidente Bolsonaro à região Nordeste, vamos falar sobre essa reunião de 15 senadores na residência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e vamos falar também sobre os protestos deste domingo, 26 de maio, em todo o país. Estão previstas manifestações, na verdade, protestos contra o Centrão, contra o PT, contra a política de atraso. São manifestações de apoio ao Brasil, não ao governo, mas ao Brasil, para que o Brasil avance, tá? Então, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para receber informações sobre os nossos vídeos futuros. Tony Rodrigues, Além da Notícia, ok? Vamos lá? Vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, fracassou de forma retumbante as previsões dos petistas, fracassou de forma retumbante as previsões da imprensa, essa imprensa do atraso, essa imprensa que está sempre prevendo a catástrofe em relação ao Brasil e que trabalhou sempre de forma determinante contra o país. Havia sido colocado de que o presidente Bolsonaro seria recebido aqui no Nordeste com protestos, com manifestações, que ele estaria, inclusive, correndo risco de vida, que ele não se atrevesse a colocar os pés no Nordeste. Foi o que disse o deputado Paulo Câmara, a senhora Jandira Feghali chegou a dizer lá, a senhora Glaise Hoffman, olha, ele que não vá, porque ele lá será muito mal recebido. E não houve nada disso. Ele foi bem recebido, os governadores, inclusive, todos da oposição, todos os partidos do atraso, os partidos que realmente trabalham contra o Brasil e contra o próprio Nordeste. Basta ver os nossos indicadores sociais, culturais, econômicos, políticos. São os piores do mundo. Somos de indicadores subsaarianos por culpa deles. Embora estejam no poder, e todos sabem como é que eles conquistam o poder. E o presidente foi bem recebido, foi a Pernambuco, esteve lá com o governador Paulo Câmara, conversou com os governadores, teve apenas um momento de tensão por conta de uma jornalista que fez uma pergunta que desagradou o presidente e ele respondeu no seu estilo. Vamos fazer uma pergunta inteligente? Foi o que ele disse. Porque ela perguntou, o que é que o senhor acha dos protestos com que está sendo recebido? Ora, protestos. Houve uma meia dúzia de manifestantes, todos orquestrados pelo PT e pelos sindicatos, pelos partidos de esquerda, e evidente que não chegaram, não ressoaram na comitiva presidencial, que foi lá em Pernambuco, cumpriu uma agenda de inaugurações, de reuniões com governantes e com lideranças políticas e, evidentemente, não estava preocupado com manifestações de pessoas que não estão absolutamente voltadas para esse projeto de soerguimento do país. Por que soerguimento? Porque foram eles que causaram toda esta situação que se vivencia. Que situação? Nós temos 62 ou 65 milhões, esses indicadores são determinados por organismos federais e também por consultorias nacionais acreditadas, 62 a 65 milhões de pessoas que estão com seus nomes negativados no SPC, no Serasa, por dívidas não pagas, porque perderam seus empregos, porque tomaram financiamentos que não puderam pagar, por culpa desses partidos e desses grupamentos políticos que estiveram no poder. Nós temos 15 milhões de pessoas que perderam seus empregos por conta da base econômica que simplesmente ruiu, porque não havia base econômica nenhuma. Nós temos um escândalo de corrupção que chega às raias do absurdo de ser chamado de o maior escândalo de corrupção do mundo, da história do mundo. E nós temos um partido que é tido como a maior organização de corrupção criminosa do planeta, inclusive podendo ser extinta por associação com o terrorismo planetário. É absurdo isso. Então essas pessoas não devem ser absolutamente consideradas e nem as suas opiniões. Por isso que é importante que seja varrido rapidamente do mapa. Então não vale a pena ser considerado. Então, absolutamente. O presidente nem ligou. Apesar das previsões catastrofistas. Outro ponto da nossa pauta de hoje, essa reunião do senador Davi Ocolumbre na sua residência com 15 senadores. A ideia do governo é que a medida provisória 870 seja reconsiderada em vários pontos, inclusive no ponto do COAF no Senado. Ou seja, que o COAF fique realmente com o Ministério da Justiça. Mas essa história de que ele está com o governo, não está no Ministério da Justiça, mas está no Ministério da Economia. Sim, se está com o governo, por que foi o projeto prevendo que fosse para o Ministério da Justiça? Por que não deixou do jeito que estava? Eu vi aquele discurso da Joyce Hasselman e tal. Se foi para ser transferido para o Ministério da Justiça, a luta tem que ser para que fique sob o Ministério da Justiça. Por quê? Eu já coloquei em outro vídeo que o problema é que é uma unidade de investigação financeira. A exemplo do que já acontece em outros países do mundo, com que objetivo de que haja uma interconexão com esses países para que essa investigação financeira não apenas renda resultados objetivos, diretos, imediatos, no sentido de detectar o crime e determinar as prisões dos responsáveis com autuações flagrantes, objetividade no cumprimento das medidas. Porque hoje o COAF só pode investigar e informar as outras instâncias, para que de ministro para ministro se comunique a ação realizada e nada mais. Então é preciso que haja realmente esse COAF sob a coordenação do ministro Sérgio Moro e futuramente outras providências sejam adotadas. Isso, essa reunião me cheira a conspirata com o objetivo de manter as coisas do jeito que estão, porque todos estão, inclusive o seu presidente Davi Alcolumbre, que é uma das grandes decepções do momento do Brasil, embora jovem, faz parte do centrão e da velha política, lamentavelmente. De onde vem esse centrão? O centrão vem daquela Missão Portela, eu falei sobre isso aí, que é o PP, que vem do PPS, que vem do antigo... Não, do PPS não, o PPS é outro partido. Do PDS, que vem da antiga Arena, do Petrônio Portela, o Petrônio Portela do Piauí, que foi presidente do Congresso e que fez no governo Ernesto Geisel a Missão Portela. Viajou estado por estado, município por município, para fazer isso aí, para estabelecer contatos. Então ele criou raízes, esse centrão tem raízes no atraso da velha política brasileira. Bom, e a questão lá dos protestos de amanhã. As pessoas estão fazendo essa manifestação porque são pautas, para que o COAF seja no Ministério da Justiça, para que a reforma da Previdência se vote, a reforma da Previdência, para que se vote o pacote anticrime. Por quê? O pacote anticrime é uma coisa muito interessante, tá? O pacote anticrime, ele traz no seu bojo a proibição da progressão de regime para membros de organizações criminosas e autores de crimes de homicídio. Ele também institui maior rigor para elementos que praticaram crimes de corrupção. O pacote anticrime, ele alcança com prisão, condenados após julgamento em segunda instância, que hoje é apenas uma decisão do STF, que pode ser modificada com essa coisa delirante lá do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é preciso colocar na lei, regulamentar na lei. E tem a história do plea bargain, eu já falei sobre isso também. É a confissão que é igual a um acordo ao invés do processo. Essa pessoa confessa o crime, ganha um acordo e ela, evidentemente, ela traz de volta os recursos financeiros, ela faz uma delação, como queira chamar, premiada, e cumpre uma pena menor, porque isso também precisa ser regulamentado de forma efetiva para não ganhar esse nome de delação premiada e garantir uma efetividade maior no cumprimento, para que procuradores parem de ser aviltados moralmente por elementos de índole criminosa, conduta criminosa, como esses do PT, de Lula e sua organização criminosa. É lamentável. Bom, então vamos esperar realmente que as coisas ganhem uma conotação de maior seriedade e que nós tenhamos mais respeito ao Brasil, às instituições e ao momento, que é de muita gravidade. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho, tá bom? Tony Rodrigues, Além da Notícia.